Royal Finn, Royal Finn, Royal Finn We have two sets we have two sets Do your own water Hey! We have two more water We have two more water Do your own water Mas nondeco eles baixaram o somato Aí que baixou, tá vindo agora O que você acha? Eu acho que você não está. Você pode me encher 3 músicas. Então você sabe. Eu fiz os primeiros três músicos. O que foi? 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 Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tchau! Então você já fez. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, man, thanks. Lister, Lister in the sun. Lister in the sun. As we all start to score, Vamos tocar um... Violet Frix, né? Ok, vamos começar! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado. 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 Stop. A voz já está colada no máximo, né? Não, não. 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 Se inscreva no canal.